Eba! Mais um que acessou, fonte do funk Maconha doce, uísque e nós aqui tipo shake E ela se perguntando, dognias que mundo é esse? Alucinou, tira a roupa, já pode ficar pelado Então joga a bunda pra cima, cê tá no mundo de nain Maconha doce, uísque e nós aqui tipo shake E ela se perguntando, dognias que mundo é esse? Alucinou, tira a roupa, já pode ficar pelado Então joga a bunda pra cima, cê tá no mundo de nain Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, bunda, cê tá no mundo de nain Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, bunda, cê tá no mundo de nain E aí dognias, eu falo ou cê fala cachorro? Acho que ela tá em nain, velho Não, solta a batida, dognias, solta a batida Essa batida é envolvente, eu acho que ela tá em nain Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, bunda, cê tá no mundo de nain Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, bunda, cê tá no mundo de nain O sofrimento o espera A magia está me chamando Seus comandos me cansam Maconha doce, whisky, e nós aqui tipo shake E ela se perguntando Dognias, que mundo é esse? Alucinou, tira a roupa Já pode ficar pelado Então joga a bunda pra cima Cê tá no mundo de nain Maconha doce, whisky, e nós aqui tipo shake E ela se perguntando Dognias, que mundo é esse? Alucinou, tira a roupa Tu pode ficar pelado Então joga a bunda pra cima Cê tá no mundo de nain Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, bunda, cê tá no mundo de nain Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, bunda, cê tá no mundo de nain E aí, Dognias? Eu falo ou cê fala, cachorro? Acho que ela tá em nain, né, velho? Não Solta a batida, Dognias, solta a batida Essa batida é envolvente, velho Essa é envolvente, verdade Eu acho que ela tá em nain mesmo Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, bunda, cê tá no mundo de nain Bunda, bunda, bunda pra cima Bunda, bunda, cê tá no mundo de nain O sofrimento espera A magia está me chamando Seus comandos me cancelam E aí, ó, a magia está me chamando E aí, ó, a magia está me chamando E aí, ó, a magia está me chamando